Eu encontrei uma novinha linda Toda, toda produzida pra sentar na pica Ela gosta do que faz Desce, sabe que que vai pedir no rapaz Seu jeitinho me enlouquece Desce, sabe que que é na pica do chefe Botei no vale da faixa Acionei os guia pra camarola Acionei os guia pra camarola